O Instituto de Metrologia do Piauí, o IMEP, apreendeu mais de 70 rolos de fios e cabos elétricos numa operação chamada Energia Segura. Isso aconteceu em seis cidades do estado e ao todo 22 empresas receberam alto de infração por conta de irregularidades encontradas. Vamos acompanhar. Em seis municípios do Piauí, o Instituto de Metrologia apreendeu 70 rolos de fios e cabos de energia durante a operação Energia Segura. O coordenador do setor de qualidade responsável pela operação aqui no estado tem mais informações. Visitamos 30 lojas, das 30 lojas, 22 lojas foram encontradas em irregularidades. Está aqui os produtos coletados barra apreendidos para se formalizar um processo jurídico para saber de quem é o erro, se o relogista, atravessador ou fabricante. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.